Preparados para a diversão? Então vamos lá! Bem-vindos ao Discovery Kids! Sem chance! Ron e Bob, talvez você queira! Isso! É exatamente o poder musical que nós precisamos abrir o portão! Ah, não! Aniversário! Um feliz aniversário! Um feliz aniversário! Olha, tá funcionando! Um feliz aniversário! Glenn? De onde veio isso? Nunca mais passa isso! Como você ousa tentar roubar os holofotes da verdadeira estrela? Eu! Eu, 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 eu! O Balônicos ama tanto os holofotes que não deixa ninguém assumir a liderança! E... E... Ah... Ah, é assim que eu tenho agido? Um pouquinho... Ron e Bob, eu tenho agido como um grande... Bom... Um Balônicos! Talvez você devesse cantar! Ah... Eu mudei de ideia! Eu não nasci pra ser o centro das atenções! Eu sou uma vela! Só de coração! Não mesmo! Qualquer um pode ser uma estrela! Você também! Lembre-se! Quando uma vela tem sua chance, ela sempre rouba a cena! Esse é o seu grande plano? Uh... Tô com dedos! Vai nessa, Ron e Bob! Para... Ah! Ah! Eu lembrei da música! Parabéns pra você! É a canção de parabéns! Nada vai nos parar! É hora de cantar! Nós temos velas! Como ela faz isso? Quando eu canto, não sai assim! Glenn, saiba que tudo isso é culpa sua! Felha aniversário! Felha feliz 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 aniversário! Eu só queria dizer mais uma vez! Eu detesto essa música! Uhul! 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 Foi muito incrível! Ninguém nunca cantou minha música tão bem! E isso me deu uma brilhante ideia! Nós temos velas, nós temos dois... É... Esse vai ser o sucesso número um em todas as aldeias! Música de aniversário! Por que essa música é tão legal e tão animada? Modo Kids ativado! Você pode encontrar mais do que você gosta no Discovery Kids!